A cada ventania ou temporal mais forte que passa, as paredes dessa casa ficam mais frágeis. Dá pra ver que tem uma rachadura bem importante, bem significativa. Ela até mexeu com a mão ali. Só toquei. A senhora mexeu com a mão, caiu um pedaço da parede. Só toquei e saiu um pedaço. Então quer dizer que ela tá... A senhora empurra e balança. Sim, né? Bom, a rachadura, ela passa por aqui, ela vai até ali embaixo. Mas aqui também dá pra ver uma outra parte da rachadura que dá pra ver até o outro lado, o lado de fora da casa. Uma hora eu me acordo e não durmo mais. Eu começo a pensar, começo a chorar, porque eu fico preocupada. Dona Vilza mora na residência com a neta, uma menina de três anos. A passagem do ciclone extra-tropical há cerca de duas semanas foi determinante para o atual estado da estrutura. A previsão para os próximos dias indicam novas chuvas intensas para a região de Porto Alegre. A possibilidade deixou a moradora ainda mais aflita. Eu me desci. Esse é o problema. O Rodrigo, que é líder comunitário no bairro Bom Jesus, acompanha a moradora nas solicitações junto à prefeitura. Ele indica que o grande problema é essa árvore na lateral da casa. A defesa civil fizeram fotos, veio o pessoal da subprefeitura, também fez fotos. Inclusive, eles falaram que era pra ela ir lá na sede deles, fazer um comprovante de baixa renda e passar um número de WhatsApp pra que ela pudesse entrar em contato e passar toda essa documentação. Só que ela entrou em contato nesse WhatsApp e até hoje ela tá esperando um retorno por parte da prefeitura e dos órgãos públicos pra que eles podiam vir e resolver esse problema aí da casa dela. Ele também organizou uma força-tarefa pra auxiliar Dona Vilza, enquanto o poder público não atende aos chamados. E as pessoas que quiserem ajudar, que se quiserem ajudar de alguma forma, podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é 51992-578487 e possam vir, mas principalmente dos nossos órgãos públicos, que eles possam se mobilizar pra que possam atender essa senhora, que a qualquer momento, com as chuvas dos próximos dias, possa vir e ser atingida aí.